Já começa desse jeito, eu vou lá me lhe dar agora pra Jussara, viu? Olha! Eu vou dizer assim um horóscopo pra ele. Qual é o seu signo? O meu é... câncer. Olha, vai sim. Eu vou dizer agora, tá? Home, home, home. Alô? Alô, Jussara? É. Jussara, é sobre o horóscopo da senhora. Horóscopo? Sim, qual é o seu signo, hein? Sou de outubro. Ah, Jussara, então você é de Libra. É isso aí. A Libra diz aqui que você não é apegada muito a dinheiro. Mais ou menos, ninguém tem pra ser apegado. Ah, diz também que você nem tem vontade de ir pra Paris toda chique, não faz muita questão disso, não. É, que eu não tenho condição de andar chique, não, meu filho. Agora diz aqui que se você tiver dinheiro, você compra o que puder. É, isso é verdade, é. Agora diz aqui que só tu, na casa de lua, diz que você, na sua casa, dá muito trabalho pra pagar os outros. Não, filho, tchau, viu? Peraí, deixa eu dizer o restante das coisas do seu signo. Meu signo é a tua mãe. É tão? A p*** varia, tu. Não, fala embaixo. Não fala embaixo quando tu deixar de ligar pra aqui, pô. Aqui não é o carro da folga, não, filho. Tá, eu digo, é teu signo? É o signo do teu c***. Teu signo é touro, porque tu tem x. Ah, é pra curar tua mãe debaixo da cama? Ei, tu é rei, não é touro não, teu signo é capricorno. Vai te lascar, p***. É, ele tá aí morrindo. Tchau, uau, 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 Mussa 1. Bigadinha do Mussa 1. Ô, 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 ô Gui, Confónsio, eu vou lhe quagora, vamos ver se pega... Exatamente. Eu vim daqui pra neta. Quero ver o, tipo... E eu também. Você tiraる pra mim um presente surpresa. Vamos ver o que tá em garra Alô? Opa, Neto, tudo bom? Tudo Neto, a gente é da rede de lojas aqui da região e você acaba de ganhar um presente surpresa Eu queria apenas que a senhora dissesse uma cor, a marca e o presente que quer ganhar A marca e a cor? Ah, e o que é que você gostaria de ganhar? Olha, o que eu gostaria de ganhar era um forno micro-ondas Você não tem nenhuma marca de preferência nenhuma, que eu tô ligando só pra isso Pode ser... Brastempe, tem Brastempe, não tem? Pode ser Brastempe, pode ser Britânia, pode ser Brastempe E a cor? Pode ser branco, 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 branco Ah, descida, você tem essa cor ou tem outra coisa? Com micro-ondas mesmo Um carro não vai me dar, vai? Quem sabe? Neto, tem uma coisa aqui melhor, se quiser trocar Me deu pelo menos uma pistazinha assim Ah, falando em pistazinha, a senhora falou em carro, ele anda na pista Esse negócio anda tanto na areia, no bairro, como no asfalto É uma carroça de burro Aí você bota seu marido pra puxar Ah, pois esse você bota pra sua mãe Mas foi você que escolheu Eu que não escolhi não, eu escolhi o... foi o micro-onda Viu? Uma carroça de burro é melhor que o micro-onda Pra você, fila da... você é besta, cachorro Com respeito O respeito, você tem que me respeitar que eu sou uma mulher de idade, safado Não era você que tá com essas cachorradas, não, bandido A carroça tá com o IPVA, cara A hora do moção O fenômeno está no hora Fica a diga do moção Eita pila É o seguinte Quero ver É o papuco E eu também Eu vou dar aqui pra Sinaya Sinaya? Eu vou ver que ela me contatou Pra fazer uns triptus pra ela Alô? Alô, Sinaya? Sim Alô, Sinaya Quem tá falando aqui é o dançarino Pierre Cardão E a senhora me contratou pra fazer um show aí na sua casa Contra outra Já vi que você tá animado, né, Sinaya? Qual o melhor horário que eu cheguei aí pra fazer essa dança, hein? Ô, minha caridade Eu não tenho porra nenhuma Tem mal o que fazer Aí o senhor já tá com uma educação, né? Porque eu sou profissional na área de dança, entendeu? Sim, já foi Ó, eu danço todo estilo Inclusive só não fico nu Mas eu fico com a cueca do tazão, entendeu? E se quiser eu ainda vou com a banda Agora a senhora não pode tá rindo não, entendeu? Porque eu não contratei banda nenhuma E aí na minha casa não é casa de show Mas a banda tem que tocar pra você dançar comigo, entendeu? Alô? Ei, se você for participar da dança também com Sinaya Eu faço um pacote e vou só de sunga, viu? Pera aí que eu vou chamar aqui o vizinho aqui que é sargento Pra você dizer a ele que vai ficar de sunga aqui, viu, seu viado? Será que eu passo um óleo de cozinha na senhora? Vai tomar dentro E no fim eu deixei coar um café na minha sunga Vai tomar no centro do c***, preso Cuidado pra não ser apaixonado Ai, que braço Eu acredito, ela pareceu um pouquinho coja Não, vamos ver Tchau, au, 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 au mução O fenômeno está no ar Vem, goodi, yeah Vamos ver se pega a árvore que tá corujá Estou com os dentes da tarde, sou só que é Lourenço. Olha aí. Estou sendo moído, lelhado. O velho aqui está. Exato homem, deixe com o velho. O velho está, deixe com o velho. Verdade! Vamos lá, meu irmão. Alô. Alô, é Ione, é? É. Ione, aconteceu alguma coisa aí? Você passou mal? Não. Mas você estava passando mal, não foi? Não. Mas você melhorou, né? Que eu já estava sabendo. Mas você teve o quê, hein? Eu não tive nada, não. Você não estava sentindo nada, não? Não. Então essa cara aí é sua mesmo que você tem de nascença, hein? Essa cara mesmo que eu tenho de festa mesmo. Eu pensei que tu estava sentindo dor, ó. Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. É, Ione, até que tu está me esculambando, hein? Seu vagabundo, tu não tem o que fazer, não. Eu não me esculambando, não. Respeito. Respeito o quê? Porque você fica falando as coisas comigo, falando da gente, abestalhar, se lascar, vá. Eu pensando que essa é a tua cara feira, dor de dente. O PCS dá respeito. Mais uma pegadinha do canal André Romulo, pegadinhas do Brasil. Carlinhos, eu vou lhe dar a Paulinha. Legal. Eu vou pedir para ela parar de postar a foto no Facebook. Sabe, ela não pode ver isso, né? Ela é conhecida como chupetinha. Chupetinha, chupetinha. Será, hein? On, 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 on. Alô. Ô, Paulinha, tudo bem? Tudo. Mas que a senhora tá? Ué, eu tô bem. A dona Aurinha tá falando, né? Isso. É. Dona Aurinha, aqui quem fala é Charles, Carlinhos. Sim. É porque eu tô ligando pra senhora pra pedir, né, pra senhora, dá uma maneiradazinha porque essas fotos que a senhora tá postando no Facebook tá me complicando. Como que é? Oi? Como é isso? Assim, eu não entendo, pelo amor de Deus, por caridade. Não é porque eu tô já sendo feio, não. É porque as fotos que a senhora tá postando tá me, assim, me prejudicando. Tá entendendo assim o que eu tô querendo dizer? Mas postando como assim? Que eu não entendo de foto, de nada. Eu não tenho computador. Eu não tenho nada em cima do mundo. Meu filho, eu não conheço. Eu não sei o que é na minha vida. É um computador, né? Um celular na minha vida. A única coisa que eu tenho na minha casa é esse telefone. Você tá me achando que eu é com cara de palhaça, é? Não, Dona Aurinha. Maria, eu tô dizendo assim. É só postar no computador que a senhora fez, né? Eu não tenho computador. Eu não sei nem... Olha, a única coisa que eu sei é o A, o B, o C. Eu não sei mexer em computador. Eu não tenho celular. Eu tenho esse... Mas, Dona Aurinha, será que a senhora não fez isso aí? Não tá lembrada, hein? Meu Deus, meu senhor, meu filho, ou o moço, não sei o que é nem o que é que você é. Olha, eu não tô doida. Eu não tô louca. Eu não sei nem quem você é. Eu não te conheço. Eu não sei de onde você é, de onde você não é. Olha, você procurou as coisas direito. E, por favor, não ligue mais na minha casa. Pois é, senhora. Deixe de postar foto no meu Facebook dizendo eu sofri boi. Me pego, olha minhas carnes, a senhora é só de bichinho. Você me respeita, mas, melhor, você vai procurar quem tá postando foto sua do cão. E, doutor, não é pra vir com ligação pra mim no meu telefone, não. Pra vir com essas indiretas pra mim. Não vou na parte, hein? Você procura quem tá fazendo foto sua, seu safado. Me respeite. Ah, mas não tem culpa, não. É porque eu tô dizendo aqui nas fotos, a senhora de bichinho com a tatuagem no braço escrita chupetinha. É a senhora? Eu chupetinha? Sim. Onde é que tá chupetinha? Tá no c**** da sua mãe, filha da c****. Eu chupetinha. A gilharia. Pegou a chupetinha. A chupetinha. Eu, sério, eu mesmo não vou lutar mais de novo. Onde, 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 onde. A professora, quando tá atrás, não vai chupetinha, não? É de boa, né? E você, chuspa? Onde, 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 onde? O que foi? Opa, cadê a aurinha, hein? Eu posso saber por que você tá ligando pra cá? É porque eu queria falar aí com chupetinha. Quem? Chupetinha. Aurinha não é chupetinha, né? Aquela que chupa o c**** da sua mãe, seu filho de uma p****. Eu já tenho seu número, agora eu vou levar pra delegacia, que aí você vai saber qual é a chupetinha, viu, seu corno? Tu também parece que é chupetinha? Seu corno, cê é vergonha. Tenha vergonha, cachorro. Você fica ligando pra casa dos outros. É, sai do telefone que minha intimidade é com chupetinha. É, né, seu corno? Cê vai ver. A polícia vai lhe fazer uma visita, tá? Já tem o seu número, já tem o seu endereço, já tem tudo, tá? Já pesquisei, seu corno. Eu sei que tu é afim de mim, né? Vá perturbar a sua mãe, que lhe pariu no da educação. E chupetinha? Calma, chupetinha. Ah, não, não, velho. A mãe, ela disse que a polícia vai fazer uma visita, né? A senhora tem que ter um contênio. Aí, chupetinha pegou, ó. Homem, 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 homem. Alô? Alô, quem é? Com quem gostaria de falar? Ah, é a mesma pessoa que falou com você agora. Eu queria falar com o chupetinha. Você quer falar com a sua mãe ou com o seu pai, seu filho da p***? Ah, respeite mãe, viu? É, sua mãe, tá só o que fazer, seu corno safado. O corno vai tentar eu fazer, não, seu bandido. Que esse bandido fica ligando pras casas dos outros. Pra que você liga pra cada p*** que te pariu? Que é melhor seu corno safado. Ai, se você lhe der pra mim de novo. Vai conversar com o corno do seu pai, a p*** da sua mãe, seu filho da p***. Tu deve ter um biquinho igual a de chupetinha também, né? Vai tomar no seu r***, seu filho da p***. Pra que você liga pra cá, irresponsável? Daqui pra amanhã, seu filho da p***, você vai ter o troco. Seu corno safado, liga pra cada p*** que te pariu. Você é um viado, você é um corno, você é um vagabunda. Seu irresponsável, você merece a cadeia, seu filho da p***. Pra que você não liga pra cada p*** da sua mãe? Por que você, senhor? Fica ligando pra mim. É, você, seu corno. Você é quem tá ligando pra cá, seu bandido. E tu, que chupetinha? Você, pra que você não vai dar... Você não vai caçar quem dá o f*** por aí, seu corno. Que chupetinha? Calma, meu Deus. Que não legal, hein, tio? Fica ligadinha, como são. Ô, 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 não pera, não pera mais. Fica ligadinha, eu vou ligar agora. Vamos ver se pega. Vai erar, hein? Vai erar, hein? Ei, mamãe, quero ver o tipo. Ei, mamãe, quero ver o fuleirado. Vou ligar agora pra auxiliadora. A auxiliadora? Eu vou dizer pra ela responder uma pesquisa, isso é com mentira, sabe? É com mentira. Dizendo que tá tudo bom, economia tá muito bom. Mas não tá bom. Não tem carestia. Não, não, não. É que tudo tá barato. Hoje é joia. Pessoa que comprar duas maçãs por dois reais. Um real a maçã. É, um caralho. Tem pequenininho. Mamãe, a bolsa fechou em alta ou em baixa hoje? A garota te trocar uma patebolsa. Gomeleira, a querida foi gomeleira. Gomeleira. Ai, ai. Escuta o nome. Alô? Alô, auxiliadora? Sim. Ô, auxiliadora, você podia dar uma palavrinha comigo? Se for rapidinho. É, bem rapidinho. Dona auxiliadora, a gente aqui do Instituto de Pesquisa e Bode, e a gente tá querendo saber se a senhora é a favor ou contra tudo isso que tá aí. Contra, né? Porque teve muito roubo. Pois é, dona auxiliadora. A gente tá fazendo essa pesquisa e tá precisando de gente que seja a favor, tá entendendo? Assim dizendo que a economia tá bem, que os preços das coisas tão baratos, tá entendendo? Não. Isso eu não responderia. Por quê? Porque se tá errado, foi tudo erro que eles fizeram, como é que eu vou ser a favor? Não, mas janta, auxiliadora, e ele dá um negócio, entendeu? Uma orelha, ele dá assim, um trocado, pra você responder que era a favor, que tá tudo bem, entendeu? Não. Eu nem quero receber. Por que não? Não, porque isso aí eu tô fazendo uma coisa injusta, entendeu? Eu tô ajudando a acabar com o Brasil. Mas Deus tem aí um motivo pra entender, botar aqui na pesquisa, porque você não quer ser a favor? Porque eu também, eu também já sofri muito com essa crise, e eu quero que mude os governantes do Brasil. Já chega da minha cidade, ter tanto erro, tanto roubo, eu já tô sem aguentar mais. Então, eu vou ainda ser a favor? Não. Me desculpe, mas não. Afiliadora, se a gente lhe der 100 reais pra você dizer que tá tudo bem, concordar, você aceita? Não. E na próxima eleição, a senhora cobraria quanto pra vender seu voto? Eu não cobraria nada. O meu voto é consciente. Nunca recebi um centavo de ninguém pra votar. Não, mas tem a pessoa que diz, mas depois muda de opinião quando vê o dinheiro, né? Não. Mas eu não mudo de ideia, eu sou diferente. Eu não mudo de ideia. Já me deram cargos também, e eu disse não. Meu voto é consciente, eu vou votar em tal pessoa, e se você quiser me dar o cargo, me dê, agora eu não voto. Pois se eu lhe der um cargo de suplente de couveira, eu posso botar no nome de gameleira? No c... seu. Não é o moveiro mesmo, é o suplente de couveira. É o regédio. 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 É o regédio, regédio. Já tomou o chá da bicha do meu? Da gameleira? Da gameleira. É um chá especial. Tomei chá de baibatenon, de arueira, que é lá do de barriga. É. É bom. Eu não vou do que amanhã, eu não vou nada. Lega, 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 lega. Pegou? Mãe, a senhora já almejou algum cargo, alguma vez? Qualquer vez. Almejou. Almejou. Olha, liga. Oi, você pode estar ligando aqui, viu? Gomeleira? Eu vou lhe denunciar. Quem é você? Quem é, Gomeleira? Ó, eu vou denunciar você, viu? Seu cabinha safado. Quem passou não, né? Quem foi que deu esse número a você? Pra você estar ligando. Aqui é a casa do moleque casada, viu? Será, hein? Vai ligar no presídio. Vai ligar no presídio pros nomes lá, vá. Meu, só sei o nome de Gomeleira. Ah, pois não ligue mais não, viu? Porque eu vou dar parte de você, eu vou mandar puxar aqui o extrato e vou rastear esse número, viu? Pra que tu mate, é? Quando chegar a fatura do meu telefone, eu vou mandar rastear, vou mandar delegacia. Vou mandar rastear pra ver onde é que você tá ligando, viu? Não se preocupe não, que a polícia vai lhe localizar. Gomeleira? E a presa é ser um homem. Não fique ligando pra aqui não, porque aqui é uma casa de mulher casada, de mulher sozinha não. E quem foi que deu esse telefone a você? Foi uma pessoa que você conhece, eu digo. Eu quero saber quem foi que deu esse número a você. Foi Gomeleira, Comeleira. Quem? Gomeleira, foi o que você me deu. Ai, não fica chateando não, meu marido é o bom pra você tá me chateando. Quem é o bom, eu sou o ruim. Ai, é joia. É o bonzinho. Exato, homem. Meu marido é o bom. É o bom. É o bom. É o bicho, porque o bicho não vale nada. É, já lhe veste. Vou lhe dar mais novo, não vou mais. Lê, 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 lê. Porra, bruto. E Clé ainda é híri? Tomara com o bonzinho, velho. É, não dá. É um bom. Tá ligando. Homem. 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 Alô. Alô não, peraí, se dá que fico. Vai tomar no c***, rapaz, que eu não tenho satisfação a lidar não, a casa é minha. Ai, eu tava falando com a filha do outro, você atende o telefone, fala direito. Fala direito um c***, rapaz, você... Cê liga pra cara dos outros, ainda é com liberdade, é? Rapaz, eu tô muita raiva do empregado que atende e não sabe dar uma informação. Empregado é p*** que limparia, eu sou o dono da casa. Agora seja. Cê quer saber se eu sou o dono, não vem aqui. E onde é que tu tá, Gamileira, hein? Gamileira? É tua mulher? Deve tá com p*** tua mãe. Gamileira. Pra saber se eu sou o dono da casa, vem aqui. Ô, mamãe. Pegaram uma criada. Vai lá, mamãe. Será, mamãe? É o bonzinho. É o rosto da mania, é o rosto da mania. Ô, 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 bruto. Quer saber onde é que eu moro? Vem aqui. Não dá nada. Eu sou o dono da Gamileira. Ô, meu. Ô, meu. Ô, meu. Olá. Que como é sério chamar aí, Gamileira? Chamar quem? Chamar auxiliadora, que parece uma Gamileira. Ai, toma as boas, seu filho da p***, vagabunda safado. Tu também é Gamileira? Agora eu vou ligar pra Lenny. É o seguinte, ela é bem maguinha. O apelido é Bode Mago. Eita. Eu vou dizer que a gente é da... É, Beth Richards. Repita. É, Beth Richards. Muito bem, hein? Vou falar sobre filmes, películas, filmes que ele tá passando. Qual é o filme que ela gosta, né? Se ela gosta daquela pedrinha de gelo no caminho do Titanic. Lembrando que eu sou... É, Beth Richards. É, Beth Richards. Muito bem. Marção brasileira aí dentro, seu Paulo. Atenção, vou ligar agora. Vou se pegar. Liga lá. Liga lá. Ela tá chamando. É, Bode Mago. Ó, 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 ó. Alô? Ô, pá, tudo bom? Tudo. Como é que tá, senhora? Tudo bem? Eu tô bem. Quem é? É, Sebastião Richards. É, é, Dona Leny que tá falando? É. Dona Leny, eu sou o Sebastião Richards, sobrinho de Herbert Richards. E a gente faz parte da maior companhia de cinema mudo e audiovisual. E como vai ver um festival aqui na cidade da senhora, a gente tá ligando pra todos os habitantes pra saber quem é que gosta, quem é que gosta mais. A senhora assiste sempre cinema e gosta? Eu assisto também, vejo. Que bom. Dona Leny, pra eu saber mais e conhecer o estilo da senhora mais profundamente, qual é o tipo de filme que a senhora mais gosta? Esse filme, o que eu mais gosto é aquele Ghost. Do outro lado da vida. Ah, Mari, esse filme é emocionante demais. Ele é penoso. Foi a gente que fez a tradução desse filme. A senhora se lembra como é a história dele? É, porque o rapaz, o namorado da menina morre, né? Aí ele entra no espírito em outra pessoa. É uma raça espiritual, né? Ah, porque ele morreu, aí ficava tentando se comunicar com ela através de uma outra mulher. E até no aparte, que ela tava tentando fazer uma arte, um barro com as mãos, ele ficava tentando falar com ela, não era? É, esse mesmo, é isso mesmo. Ah, mas eu fico até arrupeado quando eu me lembro desse filme. Tem algum outro filme, Dona Leny, que também marcou a senhora? É, o, é aquele que tem chicote, que eu não lembro, o Alto da Compadecida. Ah, aquele filme era muito ótimo demais. Foi a gente que traduziu. Inclusive, aquele cachorro que era da mulher do padeiro e o gato que botava dinheiro pelo frifa, ele era da gente, a gente que cedeu pro filme. A senhora gostou daquele filme? Eu gosto, ele, ele é bom. Ah, será que seria bom passar ele aqui pra população? Ele é muito desistido, né? Como uma comédia, né? Ah, não. Dona Leny, tem um filme também lançamento que eu queria que a senhora ouvisse e desse a sua opinião, porque se a senhora gostasse, a gente poderia exibir no grande festival de cinema de canes, que vai acontecer aqui mesmo. A gente tem um filme lançamento que é oito fêmeas. A senhora gosta? Ah, eu não sei, que eu não conheço esse. É o seguinte, essa é uma história que ela é cheia de suspense. Oito soldados vão pra guerra e as mães deles se perdem deles e são trancadas numa casa cheia de traficantes, doidos e psicopatas, num clima de paixão e suspense. A senhora gostou desse? Ah, eu não gosto não dessas coisas, não. Tem medo, né? Não, não é comigo, não. Ah, tem outro filme aqui, que é o The Gift, né? Que em português significa o dom de amar. A sua história se passa na Inglaterra medieval, e desde que sua única vaca, pachequinha, perdeu o beijo inferior, o Wilson, ele vai a cartomante, que eu aconselho a procurar uma mulher que dê leite tipo A, desnatado, e ainda sirva pra lavar a louça. É uma história assim, tipo comédia romântica. Ô, moça, eu não sei lá, eu acho que não podia colocar isso não, não há não. Quer dizer, cada um tem sua opinião, né? Desses dois que eu falei, a senhora gostou mais de qual? Nenhum dos dois, eu não... Eu mesmo não botaria não, mas aí é a população, né? Ah, mas é por isso que a gente tá fazendo a pesquisa, antes que exibir o filme, pra ver se o povo aprova. Tem outro aqui, que é um filme francês, que é Manuí Chamador, que em português significa só crescer as pregas. Ela conta a história de João Teraquilápia, um homem muito boçal, grande empresário, no ramo de Jandê Carandejo, que encontrou sua parceira ideal, a Chica Siri, e tiveram duas filhinhas muito bonitas, a Dora Guaiuba e a Tetê Tucunaré. Esse filme é tipo um documentário, descobri tchânico, peça mais sobre animais. Você gostou? Eu acho que não, eles não são muito bons pra transmitir, não. Logo aqui, tem mais criança e... Eu mesmo, eu não gosto. Tem até aqui, tem uma coisa mais séria, né? Que é o Beyoncé, que em português significa mais que um simples debilóide. Ah! Esse filme é um drama, e ele conta a história de Gulaimina, que é uma bem-sucedida empresária no ramo de Bejú, que é impedida de vender tapioca no cheque e no cartão, e é obrigada contrabandear bolo, pamonha e sabubo de milho pra se manter. É, isso aí já tá... Eu também acho que é errado, porque aí já vai transmitir muitas coisas pro jovem, né? Como assim? É, e fala em beijo, em bolo, essas coisas. Não, é Bejú! Ah, é Bejú, Bejú de comer, né? É! É, tô entendendo. Mas... Eu não entendi. É Bejú de comer, né? É negócio de comer assim, moral, não. É porque tem outro aqui, por exemplo, comédia, né? Que a senhora disse que gostava do ato da compadecida, que também o Delay de Stildas, que em português é quase lasco aquela véia. Não, eu... Eu não... Olha, sinceramente, esse filme aí, cada um tem seu gosto, né? Ah, então, você já gostou do título. Esse filme é a história do professor Gerardo Bico de Latão, que ele tem um grande plano pra descobrir se o homem veio do macaco ou do jumento. E ele sai perguntando a um e a outro. Para tanto, fará um curso de macacês e jumentês pra descobrir. Meu Deus do céu! Por que que o pessoal quer colocar esse filme na televisão? Não, mas não é na televisão, não. Vou exibir aqui na cidade, no festival. Eu acho que não deveria não, não sei não. Então, dona Leninha, eu quero agradecer a senhora por ter participado e ter ajudado a gente a escolher os melhores filmes. E eu vou entrar em contato com a Central em Hollywood pra dizer que a senhora não aprovou a maioria. A porra, você desculpa, eu não tenho aceitado esses filmes, porque não é do meu gosto, né? É. Mas cada um tem seu gosto. Pois é, dona Leninha, eu quero até pedir um favor, já que a senhora não gostou da maioria dos filmes, e pra não ficar chato aqui pra Herbert Richards, na empresa que eu trabalho, eu poderia passar um filme em homenagem especialmente à senhora? Pode. Já que eu nem do filme, né, do... Ah, era um filme que a gente queria lançar em sua homenagem, e o título era Caprinos do Slim. Em português é Bode Mago. Ai, senhora. Não quero falar, não. Pode meter no inferno, se é vergonha. Bode Mago? Ah, bicha danada, Bode Mago. Vem aí, eu quero ainda ajudar pra esse filme, pô. Ela tava com a língua já na tomada, cara. Ela se divestindo e assistindo filme. Eu não sou de mim de novo. Bode Mago foi o Spinotti, maior do mundo. Não, não, não. Ô, mulher bruta. A senhora é maior de novo. Homem. 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 Alô. Oh, amigão. Tudo bom? Diga aí, que babão que você quer. Eu queria falar aí com a Leny, mas o senhor pegou o telefone. Homem, vá se cair. Rapaz, você liga pra casa pra tá perturbando os outros, rapaz. Você não tem o que fazer, não. Amigo, eu não perturbo, não. Não, que negócio é o seu amigo, não. Quando eu lhe conheço, como é que eu sou o seu amigo? Não tô querendo ser. Não liga mais pra casa dos outros, não, rapaz. O povo aqui tem o que fazer. Deixa perturbar, seu porra. Então chama a Leny. Que sujeito atrevido, né? Se o senhor não for ligar pra casa dos outros, vai ligar só pra casa mesmo. E o bom que ele é quem deu com simpatia. Que bobão que você quer? Exatamente, doutor. Bobão. Candidato, o senhor que já foi vaqueira, o senhor pode ir lá alimentar essa bode-mago? Bode-mago é o cipinote que tá acostumado. Alô? Alô? Quem fala? A senhora é a mesma bode-mago ou é outra pessoa? Vai que danar, rapaz, cê vergonha. É do teu, cê vergonha, goza safada, crepina. Cê vergonha não, ele é homem muito forte, viu? Cê vergonha é teu pai, crepina é teu pai, nojenta. Atrizilda, tá vendo que o meu filho é o bem-querer da população, não sou a Eva? Peraí, mãe, pense no porro bruto. É a minha opinião. É a minha não. Ela parece aquela bode comendo malícia. Ela não toma é água, por isso que ela é bode-mago. Não vou ligar mais de novo, não. Alô? 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 Fala, meu parça, firmeza? Quem é? Eu sou da pastoral do bode. Por que que o senhor não bota capim pra bode-mago, hein? Ô, ô, calma, de lá de cê safado, vai tomar um safado, cê vergonha. Bode-mago só tem osso. Eu já fui na rua, eu já tô sabendo osso aqui, já que tá passando os próprios, viu? Vai dar que comer a bode-mago. Viu, sujeito? Deixa de gritar, senão bode-mago vai sair correndo. Eu queria ir pegar o aqui, que o seu bode vai ser de cacete lá, viu? E bode-mago? Eu venho chegando de lá agora. Tu de bode só tem um chifre. Cabe o safado, cê vergonha. Ê, truta, qual é o seu Facebook, hein? Oi? Se você não me respeitar, eu vou lhe bloquear, me respeite, viu? E esse é de o que é, cacô? Você tá indo de safadeira, não sei o que é, pode, sabe a pode? E tem a caminhada que tem um safado, cê vergonha que faz isso. Opa! Mas eu queria pegar você, mas eu vou saber quem é, viu? E bode-mago? Se eu quero ensinar aqui, é bode-mago, eu vou dizer quem é, viu? Foi tu que pensou o carrapado pra bode-mago? Cabe o safado, cê vergonha. É isso. É bode-mago, cê vergonha. É bode-mago, cê vergonha. Cabe o safado é você, cê fachão. Eles tornam o casal perfeito. É porque eles... Eu vou dizer uma coisa. É mais fácil entender um bode. Comendo capim que esse vai. Isso é o famoso bodejando. Mais uma pegadinha do canal André Romulo. Pegadinhas do Brasil. Pegadinhas do Brasil. Eita, filho do Brasil, para maldito. Seria todo o país nesse momento aí. Ai, Renane. Cê que vai olhando aí pro lado, alguém rindo, é doido, eu tô ouvindo nóis. Ai, Renane. Eu vou lutar agora pra Pedrina. Ah. Eu vi que ela, assim, fez uma proposta pra eu ser amante dela. Pedrina. Pedrima. Nome lindo. Ela, ela tem um momento que comeu feijão gelado. Ai, cê pega com o tomelo de feijão gelado. Foi lá, a minha régua. Homem, homem. Pegar? Homem. Alô. Opa, Pedrinha. Quem tá falando aqui é o João, tudo bom? Que, que, quais vão? Sou eu. Eu, 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 eu pensei muito naquela proposta que você fez, mas eu resolvi que não vou ser amante não, viu? Amante de quem? É, sei eu. Cê tava falando sério mesmo? E que diamante é essa, meu filho? Eu sei lá, diamante. Então, Pedrinha, cê tava brincando, não tá falando sério não, né? E eu tô sabendo de feijão de diamante não, meu filho, tá achado, viu? Mas foi você que fez uma proposta. Diz que dá até pra eu morar aí, deu uma cantada em mim e tudo. Vai te danar desde ali. Ó, eu só liguei porque o senhor ficou mandando recado, insistindo, ligando atrás de mim, né? Essa aqui não só ligou pra ninguém, não, filho. Essa aqui não, da casa não. Mas foi o Pedrinha que pediu pra eu ligar. Achou-me ela aí? Não, senhora. Não se mandou. Pode deixar. Faz pra ela aí? Que ligou pra quê? Pra que foi o motivo? Mas foi ela que ligou pra mim. Pra quê? Não, é assunto só mesmo de Pedrinha. Pergunta ela. Ô, Ricardo, que não tu ligou pra cá e que não que te deram pra tu? Foi o que ela deu. Mas fica por quê? O que é? Pedrinha, como é que tu quer ser minha amante e nem me diz que é feijão gelado. Vá tu, manuco, seu viado safado. Você é fresco, vem pra cá que me marcou. Feijão gelado eu nunca, não. Ó, porra, bruto. Aí não, ali. Eu não vou lhe ter mais de novo, não. Essa feijão gelada ofende. Olha, olha. Até mais, eu chego de tona. Olha, olha, olha. Fala, garotão. Tu ainda quer ser minha amante? Você é um safado, rapaz. Esse feijão é carioquinha, é? Você é um safado, você merece. Você é um bem grosso no seu... Viu? Respeita um amante. Não respeite nada, você tem que respeitar que você fica ligando pra casa de uma mulher casada. Viu, safado? Ele sabe que tu é feijão gelado? Que agora, da próxima vez que você ligar, que vai atender. É um policial, tá? É um policial, né? Aí você, eu quero que você fale isso. Eu falo mesmo? Tá ouvindo, safado? Eu vou falar que é você que tá ligando pra mim. Você que liga, seu viado. Você não marcou comigo, não foi, meu filho? Não, eu marquei com feijão gelado. Foi, eu me lembro que eu tinha um combinado com você, meu amor, foi. Eu tinha um combinado com você, porque o negão tava com o seu... E o sargento tava com a mulher. Aí o combinado foi esse, meu amor, e esse filho. Ô mamãe, chama feijão gelado. Tá bom, meu amor. O combinado que eu combinei com vocês é porque o negão tava com o seu... Não, eu combinei com o feijão gelado. Aí não é ali, hein? Ô porra! Ô bruto, né? Ô pegada de amor de nós. É, continua fuleraio. E lá na moção FM, continua fuleraio. E lá no site, por aqui, é um K, é um B, é um Osso. Cabou-se! Não, 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 não. Não, 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 não... Obrigado.